Eu sou Patrícia Figueiredo, trabalho em Mostração e Ensino da Organização. Acho que o primeiro desafio foi a escolha da imagem. O que é que pode aqui ser, porque temos arte sacra, arte antiga, o que é que aqui pode ser repescado para um universo infantil. A primeira obra que me chamou mais a atenção no museu foi a das duas raparigas a passear com a sombrinha. Elas estão a passear, também no ambiente campestre, com as suas sombrinhas, e eu pensei, por que não pegarem outras personagens que estão no mesmo meio, e não só brincar com as personagens, mas também com a ideia das sombrinhas. As duas raparigas estão a passear, enquanto tem um passarito que está a cantar. Depois também tem outra que foi inspirada nas máscaras de Cudence. Tem uma personagem com uma máscara de raposa que está em cima do monociclo a pedalar, enquanto também segura duas sombrinhas em cima da qual estão duas raposas. Depois peguei noutra obra, a do Silva Porto, em que estão representadas três cebolas, e pensei numa senhora que as transporta na cabeça. Mas em vez de ter uma cesta, tem um guarda-chuva, uma sombrinha, que serve como uma cesta que ela transporta em cima da cabeça, e em cima da qual está um guaxinim que está a brincar com uma cebola. E, por final, juntar estas personagens, está uma personagem que foi inspirada numa peça de cerâmica, numa escultura cerâmica de um homem que está a ler. E ao lado dele há um prato que tem os peixes pintados. Então, juntei os dois num riacho, que também está nessa paisagem, e o homem está a ler um livro dentro de um guarda-chuva, que se transforma num barco, e está a ler o livro a um peixinho que está a sair da arma e a ouvir a história. Personagens que num contexto original, não são de obras que não têm nada a ver, e quis juntá-las todas naquele ambiente de primaveril, solarengo, à volta de sombrinhas e animais. E, portanto, tudo um pouco legal. Na ilustração do seu lavado da sala, o desafio foi mesmo como encontrar outras personagens para aquele ambiente. Elas não estão a interagir, de certa forma, mas não nos choca vê-las todas naquele cenário. Faz sentido. Que é meio que falar, a passear, a brincar. Eu me aprecio bastante enquanto estava a ilustrar-se, entrar naquele mundo e estar a desfrutar da natureza que eu estou a expressar. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto